Música 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 Boa pessoal, são de ser cálidos e estamos aqui de volta por mais um vídeo de Agar you no Minecraft e eu estou aqui com o Wolfão Olá, tudo bem contigo? Olá, minhas crianças Tudo bem com vocês? Bem contigo Comigo está tudo e com vocês está tudo? Comigo está tudo e contigo está tudo Está tudo comigo e está tudo com vocês? Está tudo Cara, comi um cara aqui Nem comi dois já Mano, comi três já Oh, estou em top 1 Tomas, 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 tomas Três já, três já Já comi três Olha, comeste um sem querer porque estava a olhar para trás de mim Relaxa, não vou comer Não gosto, não gosto de carne de louco Ai, grosso 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 Pronto, ok, deixa eu ver se eu consigo Ficar no topo Oh, 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 Wolf Tu consegues ficar em top 2 comigo? Oi Eu acho que sim Vamos ver, vamos ver Vai lá, vai lá, vai lá Estou a confiar em ti Estou a confiar em ti Estou a confiar em ti Tem um gaminger que já estava com as minhas quantidades de pontos já Caraca, mano Opa, 500 e tal pontos já tenho Mas você está comendo um monte de gente Estou a comer um monte de gente, mano Caraças Eu estou a unar aqui Venham, venham, venham Venham até mim, amigos e amigas Venham Venham que eu sou gostosinho Eu sou a bola quadrada mais gostosa do mundo Me dá Me dá seus pontos, cara Me dá seus pontos, cara Me dá seus pontos Não dou nada Não dou Não dou Não dou Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tem 68 pontos gostosos Vem cá Que eu quero Eu quero esses pontos Vem cá Ae, comi Oi, Wolf Tudo bem contigo? Oi, Wolf Tudo bem contigo Ah, caso Eu não vou jogar com você mais não Mas não foi sem querer, mano Não, eu não vou jogar com você não Filha da mãe, velho Não, velho Não, velho Desculpa, mano Não Posso te dar um beijinho? Desculpa Não Com um beijinho, mano Não É um beijinho, eu posso te comer? Não É um beijinho Não Eu to com um beijinho e pronto Já fica tudo resolvido Fica, fica nos amigos Me dá massa Me dá massa Eu não sei como é que se dá massa, na verdade Senão eu dava Faz dar massa, coloca o plugin de massa agora Mano, como é que se dá massa, sinceramente? Como é? Ô filho da mãe O alfã foi comigo outra vez Vem, wolf, eu dou, 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 vem cá, vem cá Não tem como dar massa Eu acho que tem, mano, eu acho que tem Vem cá Vem cá que eu ajudo-te, vem cá Onde é que tu estás? Onde é que tu estás, wolfão? Onde é que tu estás, wolfete? O wolfete? O wolfete! Vem cá, wolfete! Vem cá, wolfete! Mano Vem cá, wolfete Você tem massa? Eu tenho alguma massinha, pera aí. Eu tenho massa para te dar a ti, tá bom? Eu nem estou a comer de costas, não. Ih, comi mais um aqui. 1090 pontos já. Vem, Wolf. Caraca, está muito a perder. Vem cá, vem cá, deixa eu ver se eu consigo te dar. Estou a clicar, calma, calma, calma. Estou a clicar, estou a clicar. Se eu fizer... Oh! Descobri! É com o quê, mano? É com o quê? É com o quê que se dá pontos? Não, 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 eu dei-te os pontos. Vai te lixar, mano. Oi, cara. Vai te lixar, vai te lixar. Vamos tentar ficar no top agora. Já estás em primeiro. Deita pontos suficientes para ficarem em primeiro. Eu só estou com 200 pontos, mano. Como assim? Calma, cuidado. Cuidado, pera aí. Ai! Ai! Como um gaminger, como um gaminger. Isso. Vai, come esse gaminger. Fechei ele, fechei ele, fechei ele. Eu acho... Tu tens como comê-lo? Eu acho que tu tens como comê-lo, mano. Pera, eu também tenho como comê-lo, mano. Pera, vem cá. Vem cá, vai. Vai. Come-o, come-o, come-o! Vem, 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 vem. Vai, Gássio. Vai, Gássio. Ai, o problema é que tu és mais lento. Esse aqui é o problema. Sim, eu sou muito lento. Pera aí, vem cá. Vem cá, filho da mãe. Vem cá. Opa, transformou-se em primeiro. Meu Deus do céu, quase que me comia. Quase que o gás me comia. Ele vai me comer. Ele vai me comer. Ele vai me comer. Opa. Gássio, vem me... Opa. Ah, fui comido, filha da... Dá-me pontos, dá-me pontos, dá-me pontos. Dá-me pontos que eu ficas mais leve e eu fico com leve. Tipo, pega na lã e joga com o quê? Joga com o quê pontos? Vem mim. Apontei. Ah! O uau vai partir a casa, pessoal. Meu Deus do céu, mano. Sério, what the fuck? Uau. Mano, eu perdi a cara desse filho da mãe. Eu quebrei o meu relógio. Quebraste o relógio? Mentira. Não quebraste o relógio. Mentira, mano. Mano, eu ri muito. Ah, mano, o cara é muito filho da mãe, mano. Ai, caralho. Mano, eu estou só com 50 pontos, mano. O gajo comeu-nos aos dois, meu. Aos dois, mano. Teve a noção disso? O gajo nos comeu aos dois. Filha da mãe, meu. Estou até suando. Vai, o uau. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Vamos pegar o top outra vez. Filha da mãe. Isso aqui, bro. Ai, meu Deus do céu. Ah, velho. Foste comido outra vez? Mano, que vontade de... Nossa, eu não vou falar nada. Só eu vou rir mesmo para não voltar a chorar, né? Porque, pelo amor de Deus... Ah, velho. Outra vez? Mano, é bem complicado, a sério. Pessoal, a partir do momento em que já há muita gente que tem tipo 200, 300, 400, 700, 800 pontos cada um. E tipo, são para aí 5 ou 6 que estão assim. Não dá. Não dá. Pelo menos aqui neste jogo não dá. Não dá. Depois já acontece como aconteceu com o ovo. Só rei. Eu vou rebentar o meu computador. Mano, sério, mano. What the fuck, meu? Não dá. Não dá para crescer neste mundo. Não quero ver meu computador chorar. Vou explodir ele com soco. Filha do mamãe. Mano, não há uma bolinha no chão. Não há uma fucking bolinha no chão, mano. Pronto, consegui bolinhas no chão. Ai, Jesus, eu quase que ia sendo comido, meu. Quase que fui comido agora. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Ô, ô, já fomos comidos um monte de vezes hoje. Não foi comido por ninguém, não? Não foste comido? Por ninguém. Por ninguém. Estou com 17, velho. Pelo amor de Deus, mano. Olha, comi um gajo. Comi um gajo. Pronto, fiz. Olha lá. Ah! O Wolf, pelo amor de Deus, mano. Se você me comesse, eu ia quebrar a computadora. Pelo amor de Deus, Wolf. Sai-me da frente, Wolf. Vem cá, filha da mãe. Vem cá, filha da mãe. Eu quero te comer. Vem cá. Vem cá. Vem cá, maldito. Filha da mãe, mano. Peraí, quem é que eu tenho atrás? Eu não como mais ninguém. Ah, estou na seca. Eu estou no top 6, mano. Eu estou no top 6, meu. Eu estou no top 6. Eu também. Eu também, só que é um de baixo. Pior, estás no sétimo lugar que eu estou debaixo, meu. Peraí que eu estou quase a chegar ao quinto lugar, meu. Estou quase a chegar ao quinto lugar, mano. Ai, caraças. Meu Deus, vai, pelo amor de Deus. Eu preciso de conseguir pontinhos, manela. Wolf, ajuda-me, Wolf. O filho da mãe está em primeiro. O meu filho, ajuda-me, o meu filho. Wolf. Oi. Ela não morreu. É, não morres. Por que você não comeu? Por sorte. Ainda bem. Alguém vai trair você. Alguém vai trair você. É, não, não. Tipo, meu Deus do céu. Deve ser um muito OP para me estarem a seguir assim. Filhos da mãe. Isto está a começar a travar ou não é a pessoa minha? Eu não sei. Oi. Tchau. Já comi mais um. Pronto. O gajo está atrás de mim? Ainda está atrás de mim. Ok. Pronto, não interessa. Eu vou comer aqui mais alguns. Porque eu tenho mesmo que comer aqui mais algumas pessoas. Peraí, comi mais uma pessoa aqui. Deixa eu ver se eu consigo comer mais uma. Mano, eu estou em top 4 já. Estou em top 4 já. Ah, não consegui comer aquele. Caraças. Wolf, estás com quantos pontos? Com 30. Eu estou com 30. Ah, está bom. Estás bem? Sim, sim. Caramba. Quando tiveres tipo 50 pontos vais ser comido novamente. Mano, estou no top 4 já. Daqui a pouco vou para o top 5. Para o top 3. Ah, Wolf. Ah, Wolf. Ah, Wolf. Então, e aprender a jogar, não? Não se aprende a jogar? Primeiro? Ou não? Não? Pronto. Está bom. Pessoal, é bem complicado subir nesta bosta, meu. É muito complicado ficar ao pé neste joguinho aqui. Vem, 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 vem. Ah, foi comido, meu. Os dois fomos comidos pelo Gaminger. Que filha da mãe, mano. Ah, minha cara está com sono. Eu pensava que eu ia comer o gajo e o Gaminger se dividiu para nos comer. Que bosta. Mas bem, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favorita se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. Digam nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse mais agário no Minecraft. É muito importante que vocês me digam nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse este tipo de conteúdo aqui ao canal mais vezes. Então é isto. Não tenho mais nada a dizer. Like, favoritem, comentem. Passem no canal do Wolf que está na descrição. E até a próxima. Não fiques tristes, Wolf. Não fiques tristes. Para uma próxima nós ganhamos, está? Está bom? Está bom. Não. Não? Pronto. Então ganho eu só. E tu ficas do último. Não. Até a próxima pessoal. Fiquem bem. Fiquem bem.